Lisboa Clube de Rio de Janeiro nasceu exatamente em 1 de agosto de 1928. Principalmente atividades além da marcha infantil, marcha do bairro alto, o jiu-jitsu e ginástica da terceira idade. A marcha do bairro alto começou em 1932, é uma das pioneiras e este ano os ensaios estão a correr, como sempre, muito bem, porque é um grupo extremamente forte e é um grupo que quer lá chegar continuamente todos os anos. O nosso objetivo é ganhar as marchas de Lisboa. Este ano não levamos padrinho porque vamos homenagear mais uma vez o Luís Aleluia. No entanto, a Zita e os filhos estarão sempre connosco, mas só iremos levar a nossa madrinha, que é a Sónia Brasão, e o padrinho vai connosco no coração, mais nada, e vai estar lá em cima a ver-nos de certeza absoluta e a aplaudir. Estou aqui há um ano na marcha do bairro alto, porque sempre desde pequeno acompanho as marchas. Sempre morei aqui, fui criado no bairro alto, então era um sonho da minha mãe e meu de ir para a marcha. Eu sou marchante desde 1982, ou seja, há 36 anos, e vi para a marcha por amor à marcha, por amor ao meu bairro, por ser bairrista, e porque tinha uns tios que já eram marchantes e que eu, ao ver, tinha muita vontade de experimentar. Espero ganhar finalmente o primeiro lugar, que já é mais que merecido há alguns anos, porque temos que ganhar há vários anos o prémio da Avenida, e este ano espero ganhar mais uma vez e ganhar as marchas. Os arcos ervidos bem altos, pensando o asfalto e nada molesta. Vai, volta! Vai, volta! E a noite a detesta. E aí 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 Obrigado.